Epa, rei Olha a Madonna Quem vem lá Sou eu Quem vem lá Sou eu Eu sou o vento Eu sou o raio Eu sou a força que vem de lá Vem de lá Vem de lá Eu sou o vento Eu sou o raio Eu sou a força que vem de lá Vem de lá de Aruanda Vem de lá da Jurema Vem de lá do Congar Eta, tá, eta, tá Eta, teme, tá Jurema Eta, teme, Jurema Eta, tá, eta, tá Eta, teme, tá Jurema Eta, teme, Jurema Oi, amadão lá Oi, amadão bacão Oi, amadão bacão Oi, amadão bacão Oi, amadão bacão Eu sou o vento, eu sou o raio Eu sou a força que vem de lá Vem de lá de Aruanda Vem de lá da Jurema Vem de lá do Foca Vem de lá da Jurema Vem de lá da Jurema Vem de lá da Jurema. Vem de lá da Jurema E vem de lá, de lá de Aruanda Vem de lá, de lá do Congar Vem de lá, da mata do vento Vem de lá, segura, 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 segura Eu quero a maior roda que a gente possa abrir Pra gente encerrar, chamando nosso olhar E abre, e abre, e abre, e abre a maior roda A maior roda Vamos chamar, vamos chamar Um, dois, um, dois, três, via Olha a madamba caiu Segurou, segurou, segurou E abre, e abre, e abre, e abre, e abre, e abre A Fê Maria que deu vontade até de descer Olha a madamba, chama ela Chama ela Um, dois, um, dois, três, chama Olha a madamba caiu E abre, 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 e